A cidade mineira de Itambacuri vai receber mais de um milhão e meio de reais para ações de socorro, assistência às vítimas e reestabelecimento de serviços essenciais. O município sofreu com fortes chuvas no fim do ano passado. Também hoje foi reconhecida a situação de emergência em 11 municípios de cinco estados, entre eles Balsas, no Maranhão, Jupiá, em Santa Catarina e Januária, em Minas Gerais.